De Jefferson Silva Brás, da Federação de Futebol do Estado de Contônia, Francisco da Chagas Carvalho, da Federação de Futebol do Estado de Ataque, Nayane Liga lá pelo lado direito de Ataque, olha a batida! Gol do Porto Velho! Gol do Porto Velho! Gol do Porto Velho, só dá o Porto Velho, a bola tá dentro da área de novo, vai sobrar com a Ana Jéssica, bateu, tira dali a goleira, sobra ainda com a locomotiva, olha só a batida, mais uma batida! Gol do Porto Velho! Que jogada, hein? Que jogada, Nayane, que isso? Que jogada, Nayane, é a 10! Olha só, o cruzamento pra dentro da área, é o drible da Ataque, é o gol! Gol do Porto Velho! Falta de grande discussão, só antes da batida da Ana Jéssica, olha só o cruzamento, sobrando com a Nayane, dominou de perna esquerda, cortou, vai bater, bateu, é gol! Gol do Porto Velho! Gol do Porto Velho! E grande destaque da outra partida, do Campeonato Rondonense Feminino, olha só o chute na uma vez! Gol do Porto Velho! Gol do Porto Velho! Da equipe do Guaporé, a Angelina pra poder segurar, olha só mais uma vez o Porto Velho, vai Ana Jéssica, bateu, é gol! Gol do Porto Velho! Gol do Porto Velho! Com a Nayane, a bola tá com ela, tá pelo lado esquerdo de ataque, Nayane, cortou muito bem ali, a defensora do Guaporé, tá dentro da área, dobrou a marcação, Nayane encontrou um espacinho por ali, vai sobrar com o Porto Velho mais uma vez, olha o domínio, cortou de novo, bateu, é gol! Que golaço! Gol do Porto Velho! Gol do Porto Velho! Gol do Porto Velho! É a jogada que ataque no Porto Velho, tocou a Alice, vai receber a 23, tem o chute e gol! Gol do Porto Velho! Vai fazer o dela, vai fazer o dela, dribou, vai tentar de pé na esquerda, mas sobrando, bateu e gol! Gol do Porto Velho! Ah, eu gostei, viu! O número 23, que é a Karen, faz o último gol da partida, o gol que encerra! Porto Velho, 10, Guaporé 0! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.